Terminou hoje o curso de mediação de conflitos. Durante toda a semana, os 21 integrantes do programa Justiça Comunitário receberam capacitação para o trabalho que vão desenvolver no bairro Santo Afonso. Palestras, exibição de filmes, exercícios de intervenção e diálogo foram algumas das atividades trabalhadas nos cinco dias de curso de mediação de conflitos. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONAS. E em Novo Hamburgo, o projeto ganhou o nome de Justiça Comunitária e é desenvolvido pela Prefeitura junto aos moradores do bairro Santo Afonso. Basicamente, o que a gente traz é um questionamento sobre uma visão mais ampliada que a proposta do mediador e a proposta da mediação é tirar as pessoas da limitação que elas veem o conflito e ampliar essa visão. Se o mediador não tem essa visão, ele não vai promover isso para as pessoas. Então, no nosso modo de entender, o que é trabalhado é mais um sintonizar sobre a sua própria perspectiva, então um olhar interno, para saber quais são as suas limitações e com isso auxiliar as pessoas. Respeito e diálogo são alguns dos requisitos determinantes para um mediador de conflitos, que tem a função de despertar nas pessoas a possibilidade de refletirem a partir das suas próprias ideias, buscando a melhor solução para os seus problemas. O importante é que continuem a estudar e se aperfeiçoar. Então, por exemplo, isso não é previsto pelo Ministério, mas talvez venha a ser previsto mais futuramente a possibilidade de acompanhá-los na prática, que isso é um outro passo, porque como a mediação vem da prática, isso se faz imprescindível. Então, quanto mais eles se aperfeiçoarem e mais praticarem, mais eles vão buscar mais teoria. O Justiça Comunitária beneficia diretamente cerca de 2 mil pessoas aqui no bairro da Sida Afonso. E ao longo da semana, os 21 mediadores participaram de um curso sobre mediação de conflitos, que tem como objetivo construir e fortalecer redes sociais de prevenção e enfrentamento à violência. A mediação pode ser usada em qualquer âmbito. E os mediadores são os moradores do bairro, como é o caso de Marcelina, que decidiu participar do projeto para ajudar a comunidade onde vive. Com um pouquinho que a gente tem, com um pouquinho que a gente quer aprender, a gente pode ajudar a comunidade em si, como é na primeira pergunta. A comunidade, sim, é enfrentar os problemas, a fazer a diferença na comunidade, né? Com dedicação, com simplicidade e com sabedoria, né? Resolver os conflitos com o diálogo, que é a base do nosso projeto. Auxiliar as pessoas e ajudar na construção de soluções fazem parte do trabalho dos mediadores, que tem um perfil definido pelo Ministério. Pode ser além, pode ser questões que envolvam outros bairros também. E a proposta é justamente o que a gente fala da possibilidade da justiça ser feita pela, para e na comunidade. Por enquanto, o projeto só acontece no Santo Afonso. Mas os mediadores já sonham com a aplicação para outros bairros de Novo Hamburgo. E quem sabe para todo o Brasil. Fazer com que ele prolifere, né? Aqui na Santo Afonso, é o início na cidade de Novo Hamburgo. Mas a nossa pretensão é que esse curso se prolifere, quizás, a todas as cidades de Novo Hamburgo, ou talvez a todas as cidades do Estado e todos os Estados do Brasil, né? Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.